Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um paciente aqui, ele tem 27 anos, e ele fez um procedimento de cantoplastia na lateral. Isso faz uns 10 meses, mais ou menos, lá. E aí, obviamente, a gente sabe que cantoplastia é um procedimento bem agressivo, e o pessoal não acompanha, né, o crescimento da unha do paciente. E, no fim, que acaba piorando aí o caso, então, voltou a estacar zero aqui no dedo dele. Claro que tem a questão do calçado, né, que ele utiliza, que é uma bota de EPI pra trabalhar. E aqui tem que cuidar com esse corte aqui, ó. Pra não acontecer desse lado também. Deu uso livre. Mas vamos ver aqui, a pele dele tá bem hipertrófica. Esse segundo dedo, ele fica bem em cima do dedão. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Tu que corta tuas unhas? Sim. E ele já vem com esse problema aí há um pouco mais de ano, né? Um ano e meio, porque se há 10 meses tu fez o procedimento, provavelmente antes tu já tava há um bom tempo com isso, né? Então, esse granuloma, ele é já crônico. Dói muito ao tocar no teu dedo? Não é uma cantoplastia, tá? Como tu fez. Então, fica tranquilo, tá? Não vai ser tão agressivo assim. Tudo bem? Essa pressão? Tudo? Qualquer coisa tu me fala, tá? Certo. E a unha é bem grossa, né? É. É um contraste, né? Tua pele fina e a unha grossa. Depois desse procedimento, a gente vai ver o que a gente vai ter que fazer pra colocar ela no lugar, tá? Tá tranquilo? Tô tranquilo. Só, tô. Nervoso? Ah. Não, não. Sim, né? Alguém mexer na tua ferida aqui não é um negócio muito agradável, né, amado? Não, é depois de já terem feito isso, tomado umas oito de cada lado. Oito? Eu acho que foi umas oito de cada lado. Oxe, Maria. Pra tirar a unha. E aqui a gente só usou uma pomadinha pra fazer isso. Tu tá bem? É. Tranquilo? Ah, pra que todo sofrimento, né? Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A tua pele tá bem hipertrofiada aqui, ó. Já tá bem achada, né? Bem. Bastante inflamação, né? É. Vamos torcer pra que ela diminua bastante, tá? Tu não receita o medicamento. O que que tu precisa? É. E a higiene, no caso, pra... Antibiótico? Não, mas agora ela já vai reduzir, mas isso daqui não importa a inflamação que tu tem, sabe? A hipertrofia, ela é uma coisa que vai ficar na tua pele, entendeu? Tu não vai ficar com dor nem nada, mas isso não é um... nenhum medicamento resolve pra diminuir. Pra diminuir. Pra diminuir. Pra tomar. É. A gente tem que fazer isso também, tá? A gente sempre tem que tentar antes que o próprio organismo reduza, tá? Não reduzindo, a gente parte pro segundo protocolo. Por que que é possível não reduzir por causa do tempo que tu ficou? Porque se vem uma pessoa assim aqui, a primeira vez sem fazer procedimento cirúrgico, é mais fácil a gente reverter essa situação do que quando já tá crônico, entendeu? Mas isso aí, uma semana, vai desinchar bastante, tá? Não, eu até pensei que antes que eu vim pra cá, seria bom eu tô tomando um antifamação, porque daí me desinchar um pouco. Adiantou? Não, eu pensei em fazer, mas eu não... não foi porque o anti-inflamatório tem que ser pedido. Pro médico. É isso, daqui vai reduzir agora já, a gente tirou aquilo que tava atrapalhando a pele. Tardendo? Só quando tu... Só quando botei? Não. Acalmou agora? Eu senti um pouco. Eu preciso que tu sinta isso aqui, tá? Quanto mais tu sentir essa ardênciazinha, mais tá fazendo... Ah, eu senti errado. Aham. Nós estamos cauterizando essa... esse granuloma que ficou muito tempo, né? Bastante. E aí, agora, assim, uma semana ele vai criar uma casca bem grossa de ferido e vai cair, entendeu? Tu tá bem? Tô. Tá. Vamos esperar um pouquinho. Agora, esse aqui, então, ficou aí seus 15 minutos com... Por que que eu deixei tanto tempo? Porque é crônico, né? E eu preciso que reduza o máximo aqui dessa... Desse granuloma. Tá. Não tá ardente? Não. É normal que você arde, tá? Bem normal por causa da cauterização. Esse daqui, na revisão, eu quero dar mais uma limpadinha aqui dentro, tá? É muito edema aqui agora. Eu não vou ficar mexendo e fuçando, até porque saiu até o final, tá? Mas eu quero ainda dar mais uma limpada. Ainda vai reduzir bastante esse granuloma. Vai ter bastante pele pra gente remover aqui na revisão. Deixa eu só dar uma olhada no meu oquechado. E eu venho aqui, se eu consigo botar um protetor interdigital aqui no seu dedo. Tá com o quinto do alimento. E eu vou usar mais dois. Deixa eu só ver se vai o tamanho. Entendeu? Uhum. Você vai usar... Vai ser mais difícil, né? Vai ser mais difícil o trauma. Deixar. Exatamente. A princípio, ele parece ser muito arregaçado, tá? Mas com o uso, ele vai ficar assim, ó. Tá? Não, tá dentro? Sim. Porque aperta o nome do time, né? Exatamente. Justamente por isso. Não, tranquilo, porque tu vai botar a meia e a meia não vai apertar. Aqui é a mesma coisa, tá? Sim. Vou deixar esse aqui já. Não tira. Não tira esse... Toda a vida que tu te dá usando o teu calçado de proteção ou tênis, que seja, Tu usa esse protetor, pelo menos por enquanto. Até eu te disser que não é pra... Porque essa pele aqui... Ai, eu duvido muito dessa pele aqui. Tá? A gente não pode ficar traumatizando ela. Esse dedo é muito aqui, ó. Chega pra lá, Beto. Chega pra lá. Sempre coloca bem pra baixo, tá bom? Certo. Estamos na revisão, então, do paciente. A lateral que a gente trabalhou tá tranquila. Porém, olha só a surpresa que a gente tem agora. No outro lado. No lado que a gente não fez procedimento e que não precisava, né? Aqui eu... Tá tranquilo. Tranquilo. Que coisa, né? Ficou super enciumado. Vamos lá. E tava bem aberta essa unha, né? Eu ainda te disse, né? Nossa, esse canto aqui tá perfeito. Se revoltou. Tchau. 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 Amém. 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 Tudo bem, querido? Sente um pouquinho ali embaixo, né? Melhor sentir agora aqui. É. Agora deixa eu só limpar um pouquinho mais lá embaixo. Esse daqui não faz quatro dias que tá assim, né? Tu disse que começou uns dois dias depois. É sete, uns cinco dias tá assim. Que barbaridade. Nada que a gente não resolva também. Vamos lá. Já estamos fazendo esses aqui, né? Não. Tranquilo com o algodão, né? Tranquilo. Com o algodão é top, né? Tá. Vamos fazer só pra fechar um pouco mais assim a tua pele, tá? Sim. Não posso botar órtese agora. Senão vai irritar. Não quero que irrite. Tchau. 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 Posso continuar? Pode. Você tá tirando? Uhum. Tá. Tchau. Não. Não dá pra deixar, né? É o que é isso. Com a ponta não. Com a ponta embaixo. Estava crescendo errado. É. Deixa eu ver que eu fui até o fim, né? Não. Sena. Dá uma conferida aqui. Esse cantinho é mais pra lá. Perfeito. É só trocar aqui. É. 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 Então, vamos fazer mais uma revisão aqui nesse dedo. porque esse aqui. é bem. É. 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 para reduzir o granuloma, mas tem como melhorar. é. 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 Tudo bem? É. 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 Só mais uma pelezinha aqui embaixo, tá tudo bem? Uam. O que que é essa areinha escura aqui? Eu vejo uma areinha escura. Tu foi para a praia? Jogou futebol. Hã? Rio. Tá bom. Vale a pena botar o pé no rio mesmo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vamos deixar quanto mais tempo melhor, porque esse é um granuloma resistente, né? Ficou muito tempo aberto e daí ele demora um pouco mais pra reduzir. Por mais que tu não sinta a dor, né? Ele tá aí. E quanto mais tempo ficar, melhor. Mas me avisa quando começar. Te aviso. Olha só como anestésico é bom, hein? Eu sei. Fala pro pessoal que eu uso anestésico, por favor. Tem anestésico, pessoal. Não dói. É difícil, pessoal, entender. É difícil. Eu também tinha isso, menina. Tu sabe que às vezes, bem no início dos vídeos, eu sempre falo, ah, deixei tanto tempo anestésico no dedo do paciente e tal, né? Mas às vezes eles pegam só os cortes no meio, sabe? Só a hora que é removida a espícula. Daí, meu Deus, parece que realmente, imagina se faz no cru, a pessoa não aguenta, né? Mas, no geral, os profissionais fazem no cru mesmo. É por isso que eu tenho o meu método removal, a nicocriptose. Se você é profissional e tá assistindo, por favor, me procura, porque o curso é fechado. É só pra profissionais mesmo, tá? Não é aberto ao público. Se tu quiser ir a profissional, entra em contato direto comigo, que eu abro uma vaga pra você. Não ardeu ainda. Meu Deus do céu, vamos deixar. Quanto mais deixar, melhor. Olha aí. Vamos fazer um tempo, aproveitar esse tempo que não tá sentindo, a gente faz o jeito, tá bom? Pode ser. Fazer um tempo. Obrigada. Obrigada. Tudo tranquilo, hein? Tranquilo. Então, eu vou deixar, tá bom? Tá bom. Não teve assombramento, não teve lesão, não pode falar. Aquele outro dia que eu vim foi instantâneo. Foi instantâneo. Porque só que eu já senti. Na hora, né? Hoje tá bem mais tranquilo mesmo. Que ótimo. Perfeito. Hoje à noite, amanhã, vai cair essa partezinha, tá? Porque esse daí resseca bem rápido. Sim. Quanto mais tempo, mais ação, sabe? Só que também mais dor a pessoa sente. Tu não tá sentindo nada, então mete bala sim. Vamos esperar aí o retorno do paciente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.